Fala galera! No vídeo de hoje, Homem-Aranha, Longe de Casa, direção John Watts. Depois da vinheta. Fala galera! Nós aqui de novo, né Xará? Trazendo pra vocês aqui o aguardado Homem-Aranha, Longe de Casa. Por que aguardado? Porque nós fãs da Marvel, né? Estávamos esperando o fechamento desse ciclo de 10 anos, né? Da história. O pessoal fica... Ah, tem a ver. Se vocês têm acompanhado as matérias, né? O sujeito que manda prender e manda soltar lá na Marvel, né? Que é o Kevin Feige. O que ele falou? Que encerra-se esse ciclo, né? Com o Homem-Aranha, tá? E pra descobrir isso, você tem que assistir Homem-Aranha. E a sua pergunta? Pessoal, Homem-Aranha é bom? Homem-Aranha é espetacular. Não é bom, não. Se tivesse que botar, não é amazing, né? É, parafrazão. E parafrazão no próprio Spider-Man. Cara, é simplesmente espetacular. Por quê? É uma sequência direta do Guerra Infinita, depois do Ultimato, seguindo a história de tudo que acontece com os Vingadores. Vamos chamar de 3 e 4. Eu sei, a gente sempre confunde o Guerra Infinita com o fim do jogo e o Cássia de Júnior. Por aí vai. Ele é automaticamente uma sequência daquilo e tem todos os elementos do Primeiro Aranha. como elenco, historinha, a coisa da Tia May, né? Tudo isso muito bem amarrado, sabe? Muito bem amarrado. E a coisa do Peter, né? A história na Namazena é do que o Peter só queria um momento... É a história do adolescente. Ele não tá nem aí o que tá acontecendo. Só que é uma folga daquela loucura que ele passou. Ele quer um momento pra ele ter lá com a namoradinha dele e acabou. É igual o quadrinho, brother. Isso que é o legal. O Aranha é o cara que paga as contas. É o herói ferrado. Apesar que isso não tem tanto problema com a tia. Mas o Aranha dos Quadrinhos, de várias vertentes que a gente leu como o do futuro, o espetacular, o sensacional, por aí vai. Tem essa vertente. E o bacana do filme que trouxe é isso. Todo mundo que já tinha papel tá cada vez melhor, né? Foi um negócio que o Chará escreveu que eu achei sensacional, né? O Tom Holland só se firmando, né? Pô, o gordinho lá que eu sempre esqueço o nome lá, o nerd da cadeira. Sensacional, moleque, entendeu? É a veia cômica do filme, perfeita, não precisou nem forçar. O bacana do Aranha não tem forçação de piada. O pessoal, ah, é mais um filme da nave com piadinha forçada. Não precisa, o filme em si é divertido, tá? Não é igual aquele que fizeram do Thor, né? Deixa pra lá. O diretor acho que amarrou isso aí muito bacana, né? Você tem automaticamente a Samuel L. Jackson, já firmado, né? A Zendaya. A Zendaya é a Zendaya mesmo, tá? Ela entrega aquela MJ lá, bacana. Bacana, entendeu? É da personagem, né? Ela não evolui como... Porque ela é que ele acabou, né? Agora, Jake Gyllenhaal, ó. Como é que caiu, né, cara? Igual uma louve, irmão. Vou te falar. Parabéns ao pessoal que escolhe o elenco lá da Marvel. Que, pô... O pessoal, ah, o Gyllenhaal vai fazer um vilão. Qual o vilão? Falei, pô, mistério. Aí ele aparece barbudo lá, esquisito. O que é que vai virar? Ó, excelente apresentação do Gyllenhaal, tá? Como o elenco aqui. Magnífico. A história não é nada mais é do que como se estivesse lendo um quadrinho, tá? Três sonora tem elementos bacanas, assim. Eu achei que faltou um punch. É, é a do... Mas o de Aquilo, mesmo. Eu achei que tem lá. Nas cenas de ação, tem um tempo. Eu achei só... Eu podia ter criado já um teminha, já. Né? Não, sim, mano. Ah, é. Trabalhou o tempo. O tema tá retrabalhado. É. Né? As músicas incidentais são sensacionais. Tem Ramones. Tem Ramones. Pô, tem até Led Zeppelin. É. Ah, meu amigo. Né? E, porra, Whitney Houston. Nossa. Whitney Houston. Vai por mim. Vai ver Homem-Aranha. Vocês vão rir pra caraca. É super divertido. Dá pra levar a molecada no texto. Eu acho que é livre até, Leandro. Foi 12 anos, não sei. Pô, peraí. É violência contra o monstro. Como é que são lá os elementais. Ó. Tirar os efeitos. Tirar o chapéu pros efeitos também. Né? Eu vou falar tudo. Daqui a pouco vai saber. Fala, cara. Fala pro povo aí. Ah, acho, pô. Como ele falou aqui. Os efeitos especiais não tem o que discutir. Não. Tá? É... As cenas de luta. Porra, a ação envolvendo o mistério. Nossa senhora. Perfeito. Que negócio bem feita, porra, cara. Os trajes do aranha. Ah, não. Uma coisa que a gente falou, né? As paisagens também, tão muito bacanas. Tipo, vou pra Europa, né? Vamos causar coisas óbvias. Tem o óbvio. Né? Mas, pô, tem uns cenários assim. Fotografia tá maravilhosa, né? E, Lento, não tenho o que falar mal. É Tom Holland. Marisa Tomei também. Te amei. Até o Happy Hogan, né? É, o Will Favreau lá que... Tá lá... Acho que ele apareceu mais nesse do que no Amigo Inferno. Tá lá dando apoio pro Peter. Pô, muito bacana. Tem uma cena muito legal dele com o Peter. Eu vou dizer que é no Jato. É, pô, cara. Essa cena é bem bacana. Pô, aquela cena é... Deu emocionado no cinema. É... Jake Gyllenhaal. Não, miserável. Ficou, como o Chara disse, ficou muito bem com o Mistério. Caiu perfeito. Trilha sonora bacana. O roteiro. É... Pra mim a direção foi melhor do que no... Também achei. De Volta ao Lar. Achei que o diretor superou. E agora já conhece o potencial dos atores e tudo mais. É, estabeleceu, né? Né? E segue. A Zendaya. Não fede no Chira com a menina. É ela. O Nerd da Cadeira, que eu não lembro o nome da... Pra não chegar, falou que é o livro cômico do filme. Né? É... Mais o que que eu posso falar. Telefé sonora, roteiro. Efeitos. A atuação do Tom Holland. E... Essas duas cenas pós-crédito. Ah, verdade. Uma durante, né? Que tá acabando. Uma durante pós-crédito. E a outra é só no final da letrinha. E as duas, meu amigo. Tem que ficar. É difícil dizer qual delas é a melhor. Tem que ficar pra ver, porque... As duas são... Nossa. Pra gente que acompanha, né? A história toda, né? Da Marvel. Ah, o que que vem no pós-crédito? Qual o próximo filme? Vocês me perguntam, qual o próximo filme da Marvel? Né? Acho que tá... Em questão de datas, é a Viúva Negra. Não. Cara, dá mesmo. Não leva um rata. Até agora não tem... Porque a gente acompanha a coisa das produções. Tem de Eternos, Viúva Negra. Deixa passar na Comic Con agora em julho. Já vai ter. A gente vai trazer mais notícias em cima disso aí. Já vai passar o programa todinho da fase 4. Porque o último poste que fala, caramba, e agora, né? Vai pra onde isso aí? E, cara, eu acho que eu não tinha visto no MCU cenas pós-crédito tão... Assim, de tanta importância quanto essa do Aném, cara. As duas cenas... Porque uma explica o que vai acontecer com ele, e a outra é o que vai acontecer com a Marvel. Então, se você aí desavisado, que tá caçando assim... Ah, pô, não assiste não, cara. Deixa pra ver a surpresa no cinema, né? Porque é muito bacana. Tô tentando lembrar aqui, mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa, né? Os trailers não entregaram nada. Tem isso também, cara. É, o senhor falando isso. Se você acha que viu os trailers, e dizia, ah, coisa que é isso e isso. Fora que tem coisa que acontece no trailer que não tá no filme. É isso aí. Usar a característica do Vingadores com o Homem H, hein? Tem coisa no trailer que não tá no filme. Agora, vai assistir o filme pra saber o que é. Isso é verdade. É verdade, é verdade, meu. Pessoal, é isso, né, Xará? É. Vou ficar aqui elogiando pro Roland a detalhe toda. Então, ela tá mais de parabéns. Tá mais, escolheram ele assim. E o filme todo, você vê ele passando... Ele fala a emoção, a tristeza dele, pô. Onde ele vai, ele vê o Homem de Ferro, né? Tem homenagens. Isso é que é muito bacana. E ele, pô, o moleque tá perdido. Ele era o mentor dele, era amigo, né? Porque a relação, né, do Homem de Ferro com o Homem Aranha fica cada vez mais... Mesmo sem o Homem de Ferro, né? Sem o Homem de Ferro, fica muito mais próximo. Porque na cabeça, imagina ele adolescente ali, não sei o quê. É aquela coisa mesmo do quadrinho, né? Que no quadrinho ele viveu a vida inteira a sombra do tio Ben e ele só transportado, né? Pra encaixar no ano seu com o Homem de Ferro. Que eu acho que, pra mim, ficou perfeito. Né? Tem várias questões também. Tem as especulações, né? Sobre o tal do trailer do Professor lá, se era, se não era, se não era, se o quê. Assistiu o filme? Vem aqui, comenta com a gente. Que depois disso a gente pode falar que, além disso aí, já é spoiler. Falou, pessoal? É isso, né, Chará? Isso. Homem Aranha, Longe de Casa, nos cinemas. Pega a molecada, vai vendo as férias aí. Junto com o pessoal, tudo que assistiu lá o... Os Marvel da vida aí. E vai lá lotar o cinema pra assistir Homem Aranha, porque vale muito a pena, tá? E você que chegou no nosso videozinho aqui, ainda não é inscrito no Cinef, pô... Inscreve aí, ajuda a gente, divulga o nosso trabalho aí, pra o pessoal que gosta de cinema mesmo. Tá sempre a gente expondo pra vocês aqui a nossa opinião, tá? Chegou no canal, se inscreveu? Ativa o bendito do sininho pra receber as notificações. Gostou, deixa o like. Comentário tá aí pra isso, uma coisa que a gente falou, não falou, não sei o quê. Comentário tá aí pra isso, tá? Agradecendo sempre, né, Chará, os parceiros aí. Isso aí. Anima Vídeos, Ragnatoz, Salim Personalizados. E um agradecimento especial ao nosso amigo Sérgio, da Golden Place Soluções. Nós tivemos um... Um seríssimo problema técnico, que vocês não fazem ideia. Nossa máquina de trabalho aqui, ele socorreu a gente a tempo, tá tudo tranquilo. Tá precisando, você que mora no Rio, tá precisando aí de um profissional bacana, tá? Sobre área de informar especializado, Golden Place, vocês podem deixar aqui também a obra da Golden Place aí, pra vocês entrarem no Instagram deles aí, tá? E é isso, pessoal. Além disso, segue a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Galera, muito obrigado mais uma vez, ó. Até a próxima. Longe de casa. Pô, tá ruim de gravar assim, cara? Não. Diretor é o... John Watts. John Watts. É o do primeiro, o mesmo cara do primeiro, né, você falou, né? John Watts. Vamos lá. Ganha. Ah, todo mundo esperando, né, pô. Tudo justificável. O bacana é que é o justificável. Né, tudo justificável. Olha. Ouviu? Pô, medo. Quer parar? Ih! Voltador, falando dos efeitos. Não. Cena de ação, vamos lá. Vamos lá.